Eu acho que a narrativa que está sendo exposta nesse momento, ela é um despropósito absoluto. Por quê? Nós estamos diante de um presidente que comete o crime de ser um presidente de direita, que defende princípios e valores, que o Brasil vem sendo transformado, que é atacado, eu quero lembrar a Tiquenit, que quando eu fui ministro da Transição e ajudei a montar o governo, no meio de novembro de 2018, eu pedi uma trégua de dez dias para a imprensa brasileira, que estava lá no centro de conversões do Banco do Brasil, para que a gente pelo menos pudesse montar o governo. E depois, bom, ok, isso é criticado. Nem isso a gente teve. Deixa eu perguntar uma coisa. Quais são os países do G20 que usam o mesmo sistema eleitoral do Brasil? O sistema brasileiro é muito elogiado no mundo. O senhor se conhece tirando o Brasil? Ministro, o sistema brasileiro é muito elogiado no mundo. O senhor foi eleito há cinco meses. Sou eu que respondo, né? Então vamos lá. O que é o voto? O que é o voto? Desde a água. A emissão individual secreta na democracia para que o eleitor possa ter a sua vontade expressa. Como é a apuração em todas as grandes democracias do mundo? Pública. O sistema brasileiro sequestrou e privatizou a apuração eleitoral. Essa é, de maneira simples e de maneira objetiva, o grande erro principiológico do sistema brasileiro. Não há nenhuma segurança. O senhor não confia na união eleitoral. Não, não. São coisas diferentes. Quero entender. O mesmo argumento que você está usando é o argumento que o TSE usa. Ou seja, você não confia na urna? Eu confio na urna. Eu não confio nas pessoas. E é sábio não confiar nas pessoas. Por isso que... Por isso que... Há um histórico que... Quer que eu responda ou tu vai... Eu só quero conversar com o senhor, não. É só para conversar, para responder. Então tenha paciência. Eu vou ficar mais claro. O que eu tenho que ter a fala? O que é o doutor Kent? Não, meu caro. É só para... Até para o senhor poder explicar melhor o argumento. O que o TSE diz? Eu não confio que me explique o que eu tenho na minha mente. Mas o ouvinte precisa entender. O TSE diz que... Mas o senhor não está querendo me ouvir? É isso o problema? Por favor, então. Estou ouvindo o senhor. Eu só queria fazer um contraponto. Mas, por favor, siga adiante. Bom, então... Quem sabe a gente combina aqui a pergunta e a resposta. Ok? Porque vai ser melhor para a gente poder se entender. Claro. Mas é o que nós estamos fazendo. Não é o que o senhor está fazendo. Vamos lá, ministro. Por gentileza. Pode continuar. Muito bem. Então, eu estou dizendo que nós temos no Brasil um problema principiológico. Ou seja, em todas as democracias do mundo, a emissão do voto é uma emissão individual e secreta para proteger o eleitor. E a curação é pública. No Brasil, o TSE sequestrou e transformou a apuração pública em uma apuração secreta, privatizada a 28 pessoas, que eram as pessoas que entravam na sala-cofre do TSE. A única exceção histórica no Brasil foi, segundo o turno de 2018, que a ministra Rosa Weber permitiu que cinco observadores de cada uma das chapas entrassem. E quem pediu isso para a ministra Rosa Weber está falando contigo e com os ouvintes do OU. Então, o que acontece? No Brasil, sempre a discussão vai para o campo técnico. Quando a discussão não é técnica, ela é de princípios. É simples assim. E a urna eletrônica é confiável? Pode ser. Agora, as pessoas são? Eu acho que não. Então, por isso que no mundo todo se buscam sistemas que permitam a auditoria de um voto, que possam dar transparência ao desejo eleitor. Então, eu não vejo nenhum ataque do presidente. Por acaso, questionar faz mal a democracia? Eu acho que não. Por acaso, o eventual presidente do TSE ou os ministros que compõem a corte eles são infalíveis? Também acho que não. É dizer que não vai respeitar uma decisão do Supremo, que ele pode não respeitar uma decisão do Supremo. É normal isso? Isso. Quando é que ele falou? Ele nunca falou disso. Isso é mais uma invencionice. Como tantas... Falou na semana passada, amigo. Como o Lockdown foi uma invencionice. Como o apelido de genocida que parte da imprensa brasileira deu a ele, é outra invencionice. Então, de invencionices, nós vemos vivendo nos últimos anos. E o que a gente tem trabalhado sempre com a verdade? Mas, ministro... É que a verdade incomoda. Porque a verdade atrapalha os movimentos de quem achava que dominava e controlava as decisões do povo brasileiro. O povo brasileiro agora tem muitas alternativas para se informar. mas... Tchau.